Aproveitando a queda do Ibovespa ontem, na casa de 2,15%, e a queda mais forte de alguns papéis que eu tenho na minha carteira, que eu considero que mantém seus fundamentos, eu estou lançando esse episódio aqui extraordinário, porque já fizemos um no mês de setembro, do Viver de Ações para fazer algumas compras de papéis que sofreram mais com essa queda. Então, é esse o assunto do vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Vivo, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrá-los que no dia 9 de outubro lançaremos a inscrição da segunda turma do Viver de Renda no exterior, um curso voltado especificamente para você que é brasileiro, e já não paga mais impostos aqui porque deu saída definitiva do Brasil. Foi morar nos Estados Unidos, na Europa, em algum país da África, da Ásia, da Oceania. Lembrando que, teoricamente, se você fica mais de 12 meses sem voltar para o Brasil, então isso já acontece de maneira automática. E aí, esse pessoal geralmente não investe porque não entende como funcionam as opções de investimento internacionais. Ou quando vai fazer um curso educacional, na parte de impostos, geralmente um produto brasileiro é voltado para quem paga impostos aqui no Brasil. Então, fica a ver navios nessa parte. O que afugenta muita gente, gera um certo receio de fazer alguma coisa errada. Pensando nesse público que estava desassistido, nós lançamos o Viver de Renda no exterior. Na primeira turma, tivemos o NPS de 91. O professor principal é o Fábio Fares, analista de investimentos, 25 anos de experiência. Está comigo no Viver de Renda 11, turmas como monitor. Nós tivemos alunos de 25 países, um NPS de 91 no final da turma, porque todos entenderam como funciona a parte de investimentos global e também como funciona a parte de impostos para cada uma dessas pessoas que moravam no final em 25 países diferentes. E se entrar uma pessoa de um 26º, 27º, também irá aprender. Então, para você que se identificou com isso, quer já morre fora ou planeje sair, o Viver de Renda no exterior é interessante. Para mais informações, há um link aqui na descrição. Lembrando, inscrições no dia 9 do 10, começo às 5 da manhã, horário de Brasília, e há bônus para os primeiros inscritos. Recado dado, então vamos dar uma olhada aqui rapidamente na carteira, aproveitando que eu estou fazendo esse episódio extra, lá no My Profit. Hoje o dia também está negativo. Então, ontem foi um dia de forte queda e, geralmente, depois que você tem dias de queda, você pode ter algum tipo de suspiro no dia seguinte, mas não é o que está acontecendo. Se a gente ver o desempenho de vários papéis hoje, veja que só temos dois positivos, Klabin e Sanepar. O restante está negativo, inclusive com uma queda bem interessante aqui de Copasa, caindo quase 3% no dia. Mas essa movimentação diária, ela pouco me interessa. O que eu quero olhar mais é o que está acontecendo com os papéis na minha carteira desde que eles vieram para o meu portfólio. Então, deixa eu olhar aqui a posição detalhada. Nela, o que nós vemos são os meus ganhos ou prejuízos relativos ao preço médio que eu tenho em cada papel. Então, aqui não está contando, por exemplo, o ganho que eu tive com dividendos, sendo que da carteira, praticamente B3 é aquela que não paga bons dividendos. O restante tem um pagamento de dividendos interessante. Algumas mais, outras menos. E se a gente olha o desempenho, colocando aqui na ordem dos ganhos, então tem dois papéis me dando um prejuízo atualmente e um que está praticamente parado no preço que eu comprei. É o caso de Bradesco, no momento aí, no preço de R$12,47. Então, a diferença que eu tenho aqui percentualmente deve ser em casas decimais que não aparecem aqui na tela. Bradesco ontem, inclusive, caiu mais de 4%. Se a gente olha a transmissão paulista, está caindo também 4% desde que entrou na carteira. É um dos nomes mais novos a serem incluídos. E B3, que foi a última inclusão, está caindo 16%, puxando a performance do portfólio para baixo, inclusive. Nossa, será que vale a pena vender B3, então, por conta disso? Na verdade, não. Eu estou fazendo esse episódio porque eu pretendo comprar mais de Bradesco, mais de transmissão paulista e mais de B3, porque, afinal de contas, em termos de performance, ficaram para trás. São empresas que, ao olhar os indicadores, estão baratos. Vou dar uma passada rápida nos indicadores. B3, isso é mais discutível. Mas eu também entendo que B3 é uma ação que você pode pagar mais caro, porque, tendo em vista as características, é muito interessante. Então, passando rapidamente pelos indicadores dessas empresas. Primeiro, pegando aqui, transmissão paulista, eu estou pagando cinco vezes o EBITDA, seis vezes o lucro, por uma empresa que tem crescimento de receita, tem crescimento de lucro, tem um bom ROIC, tem um bom ROIC, tem uma margem interessante, tem um endividamento sob controle, principalmente no curto prazo, então, tem muito mais ativos do que passivos para um período mais curto. E, apesar de toda a qualidade, está negociando abaixo do seu valor patrimonial, o que faz com que meu ROIC ajustado seja mais alto do que esse, né? Porque o ROIC é a rentabilidade que a empresa consegue sobre o seu patrimônio líquido. Só que eu estou comprando o patrimônio líquido da empresa com 10% de desconto. De maneira que a rentabilidade que eu terei no meu investimento, ao longo do tempo, seria, teoricamente, mais alta, né? Teoricamente, porque, na prática, o que eu vou ganhar vai depender de oferta e demanda do mercado, quem está interessado em comprar ação ou não, e também do desempenho futuro. E vai saber como é que vai ser o desempenho futuro da empresa. E se eu vou aqui na parte contábil, vou voltar ao máximo de período que eu posso olhar, nós vemos que é uma empresa que tem uma certa oscilação, mas é uma empresa lucrativa. Então, por mais que o lucro caia um pouco, como eu estou pagando barato, não tem problema. Se o lucro subir, que nem tivemos aqui no período de 2016, aí o preço vai ter que subir, porque senão os indicadores vão ficar tremendamente baratos por uma empresa de um setor interessante, que costuma pagar bons dividendos. E dentro da parte elétrica, que a gente pode dividir em geração, transmissão e distribuição, pega aquele filé mignon, que é a parte de transmissão, onde simplesmente você ganha pela disponibilidade das linhas de alta tensão, ainda que possa não ter energia passando por lá. E com contratos reajustáveis por índices inflacionários. Muita gente olha para esse tipo de empresa e fala até que é um bonde proxy, ou seja, é mais ou menos como se fosse um título de renda fixa, só que de prazo mais longo. Olhando o próximo nome aqui, Bradesco, que atualmente é a maior posição que eu tenho na carteira. Bradesco em 12 meses está caindo quase 20%, no mês caindo 5,76%, hoje mais 0,56%. Essa queda aqui é praticamente o que está acontecendo hoje, somada com o dia de ontem, que foi de forte queda. Paga um bom dividendo, 7,37%. Se eu vier aqui nos indicadores, a empresa não está com crescimento de lucros, o seu ROI está abaixo de dois dígitos, porque se a gente olha na média histórica, é quase 40% abaixo da média. A margem também caiu bastante, está quase 48% abaixo da média. Só que tudo isso por conta da subida de juros e um grande aumento de inadimplência em Bradesco. Se eu comparo Bradesco com outros bancos, inclusive eu fiz um vídeo há pouco tempo comparando 4 grandes bancos aqui no canal, vou deixar o card para quem estiver interessado em ver, poxa, Itaú é muito superior a Bradesco em várias métricas. Inclusive, eu a vida toda tive Itaú no portfólio e troquei recentemente por Bradesco, porque eu entendo que isso aqui tende a ser temporário. Daqui a pouco o Bradesco vai caminhar para uma margem mais alta, para uma rentabilidade sobre seu patrimônio mais alta, e eu não achei que eu teria a chance de comprar um banco como Bradesco abaixo do seu valor patrimonial. Sendo que todo o patrimônio do banco no final é traduzido em números, em dinheiro. Então, aqui efetivamente eu estou comprando uma nota de 100 por 80. Se a gente olha aqui na média histórica, veja que nós temos um preço sobre valor patrimonial 48% abaixo da média. Então, eu estou comprando o Bradesco porque eu acredito que ele vai retornar para a média. E acho que não vai demorar tanto tempo assim para isso, porque o pior na inadimplência, na minha opinião, já pode ter ficado para trás. Na verdade, não só na minha opinião, mas de muita gente do mercado. E esse é um ponto que até me chama um pouco assim, coloca uma pulga atrás da orelha, né? Porque se muita gente está otimista com o negócio, eu não gosto tanto. Eu prefiro comprar quando não tem tanta gente otimista. Então, é ótimo que vários de vocês, por exemplo, olhem para Bradesco e falem não, isso aí não vale a pena não, Bruno. Eu vou ficar aqui em Itaú. Porque vários de vocês só vão mudar de ideia depois que Bradesco tiver subido mais. E olhando aqui o último desses três nomes, B3, hoje está caindo mais 1,19. Ontem tinha caído algo na casa de 3,85. Então, praticamente o desempenho negativo do mês vem também desses dois dias. Veja que B3, ela não é uma pagadora de dividendos tão boa quanto outros nomes que nós temos na carteira. Inclusive, se a gente olha os indicadores, ela também é uma empresa muito mais cara. Se você pega aqui o preço lucro em 17 vezes. Se você pega o preço EBITDA, que é uma outra métrica importante, em 11 vezes. Preço valor patrimonial em 3 vezes. Então, dá para falar que B3 é uma empresa barata. Só que também é uma empresa que ela tem um crescimento de lucros e de receita bem agressivos. E eu creio que num ciclo positivo que a gente pode ter pela frente com queda de juros, esses números tendem a crescer mais com mais pessoas indo para a Bolsa, mais empresas fazendo IPOs, as empresas antigas fazendo subscrições, levantando mais capital. Então, mercado mais aquecido, com mais investidores chegando. Imagine uma B3 com 8 milhões de investidores ao invés de 5, com 10 milhões ao longo de um ciclo positivo. Igual nós vimos sair de 1 milhão para 5. Poxa, isso alavanca muito os números da empresa, que não são ruins. Agora, pelos números bons, eu estou pagando um preço alto. Contudo, se a gente olha a comparação do PL atual com a média, ele está a 22% abaixo da média. Se a gente olha aqui no EBITDA, 31% abaixo da média. Sendo que o lucro da empresa, o EBITDA, se a gente for olhar na parte contábil, até diminuíram um pouco, mas olha como é que eles foram crescendo ao longo do tempo. E é uma empresa que tem uma certa característica. Depois que você vira cliente da B3, sobretudo se você procura educação financeira de fato, você vai investir mais e por mais tempo. Ainda que o ciclo não seja tão positivo. Pelo menos é o comportamento que eu espero do pessoal que acompanha o canal. Que vocês não venham como aventureiros, venham para ficar no longo prazo no mercado. Então, eu, por exemplo, sou cliente da B3 desde que tenho 17 anos. Inclusive, hoje eu posso falar que eu trabalho para a B3. De graça. Porque todos vocês que veem um vídeo e compram um fundo imobiliário, compram uma ação, compram um título público, porque aquela taxa de 0,2 do tesouro direto vai para a B3. Vocês viram clientes da B3 através do meu trabalho. E o que eu ganho com isso? Da B3, nada. Mas eu sou acionista. Então, também estou interessado no crescimento da empresa. Até porque eu sei que eu faço um ótimo trabalho. Então, é uma maneira de valorizar meu trabalho também. Voltando para a carteira, nós temos essas três empresas que eu gosto e que ficaram bem para trás do restante do portfólio em termos de valorização. Mas eu acho que elas vão subir. Bradesco já é uma oposição da carteira, né? Então, quase R$68.600. Então, eu pretendo comprar a Bradesco, mas não tanto dele. E vou comprar em partes iguais aqui, Transmissão Paulista e B3. Transmissão Paulista porque é o único nome de empresa elétrica que eu tenho na carteira por enquanto. E B3 vai continuar sendo uma posição menor porque é aquela posição onde eu tenho múltiplos mais esticados. Então, eu tenho uma menor margem de segurança. Porque se eu pego todos os outros nomes da carteira, se eu fosse passando um a um, nós veríamos preço pelo lucro ou preço pelo EBITDA, né? Tirando bancos ABC, por exemplo, não tem o preço sobre EBITDA. Mas eu veria essas métricas também baixas. E para fechar a parte do My Profit, e aí eu lembro que você pode assinar essa plataforma. Ela foi criada por um aluno meu da Turma 10, o Rodrigo Poveron. É aquela que eu uso tanto na parte de consolidação dos meus ativos, quanto também na parte de declaração de imposto de renda. Você acompanha o Viver de Ações, o Viver de FIIs. Você já sabe como funciona a parte de consolidação de ativos. E para o Imposto de Renda, eu fiz vídeos na época da declaração de imposto mostrando como é fácil declarar com o My Profit. Tem um extrato lá que você pode preencher ou botar um robô para preencher. Ou pode fazer o download e colocar na declaração direta. Então, é um processo que ele realmente é bem tranquilo. Mas, para fechar, eu só vou vir aqui em Minha Rentabilidade e ver como é que está o desempenho da carteira. Então, desde que ela existe, foi criada em fevereiro. O desempenho está em 17%. E aí eu estou somando já a parte dos proventos. Contra 11 do Ibovespa, que é o nosso comparador, o nosso benchmark, porque afinal é apenas uma carteira de ações. Também ganha do IPCA, ganha do IFIX e ganha do CDI. O que é aquilo que eu espero, de fato, ao fazer o picking das ações aqui no Brasil, que é um mercado mais ineficiente. E aí, para quem quiser assinar o My Profit, há um link aqui na descrição e tem um cupom de desconto PERIN10 para que vocês possam assinar pagando menos. E, por fim, o que falta é só comprar os papéis. Então, estou aqui no Home Broker da corretora Rico. Vou colocar primeiro B3. Já vou abrir aqui um outro livro também para acompanhar a transmissão paulista. E, por último, eu pego o Bradesco. Bom, o B3 tem R$12,50, R$12,51 aqui de oferta. Coloquei aqui para comprar 1.200 papéis a R$12,50 e fiz o envio da ordem. Agora a transmissão paulista. Vou comprar 900 papéis, preço de R$23,96. Minha ordem vai estar aqui no topo, não vai ser executada de cara. Ordem enviada. Enquanto isso, o B3 já foi totalmente executado. E agora o último papel, BBDC3. No Bradesco, vou comprar 1.000 papéis, o que vai dar R$12.470. Um pouco menos do que B3, foi a menor compra, e bem menos do que Transmissão Paulista. Então, ordem enviada. E agora é isso para a execução. Mas sobre isso, eu atualizo vocês no próximo episódio do Viver de Ações, no mês de outubro. E aí lá, passamos novamente a revisar toda a carteira. E eu espero que esses papéis que eu estou comprando aqui tenham subido, né? Embora não esteja focado no curto prazo, é sempre interessante que a gente tenha uma performance boa também no curto prazo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.